Se tiver Pokémon eu vou parar, tá rapaziada? E aí rapaziada, vamos pro jogo ou não? Sempre, né? É nóis, que boa! E a noite ontem? Pegadinha? Ah, então vamos embora, pô! É agora! Então se for, é nóis, rapaz! E o jogo? Não sei não, acho que o coro vai comer hoje lá, hein mano? Tem erro não, pai! Quando eu estiver entrevistando os caras, os jogadores, tira a foto no teu celular! Tô com o monstro aqui, mas não é pra derrubar ele não, Marcão! Marcão, você andava mais sumido do que orelha de freira, né? Mais sumido do que sapato de padre, mais sumido até do que peru de transformista. Quando você parou de jogar, pra onde você foi? Qual era a tua rotina, teu dia a dia? Ah, não era vir no Palmeiras. Mas depois que acabou o contrato, eu vazei, velho. Falei, ó, vou dar uma sumida aí pro mato, vou dar uma descansada. Saio um pouco desse meio do futebol aí, porque foram muitos anos, né? Sou estudioso, porque eu semi-concordo. Por exemplo, quem faz o arco na foto decide, e quem faz gol, beija na night. Você fez muito gol, né? Hoje já tô mais devagar, mas já fiz bastante gol. Qual é o teu estilo como técnico? É aquele treinador flanelinho, aquele que fala pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Qual é o teu estilo? Pegada. É brincadeira tudo, a gente gosta e tal, mas tem que ganhar o jogo. Mesmo você ter sido goleiro que foi, sempre tem os caras que criticavam, que perturbavam, que te incomodavam mais. Quando os caras te chamavam, por exemplo, de goleiro tanque de lavar, aquele que dá um frio na barriga. O goleiro décimo terceiro, só pega uma vez por ano. O goleiro, por exemplo, Rick Marti, aquele que adora levar um peru. Ou, por exemplo, o motorista da granja, aquele que só leva frango. O que te incomodava mais? O que os caras me chamam muito até hoje é santo padroeiro de Manchester. Vou ensinar pro Evair como se faz uma proteção no pivote. São alguns tipos de proteção. A proteção, por exemplo, do pivô evangélico, que ele só fica assim, ó, pra segurar a bola. Tem aquele mais maldoso, tipo o Zé Elias, que mete aqui, ó, o picolé de osso. E tem o mais ousado, que tá na moda agora, que é o pivô que mete aqui, ó. Você, você, você não era desse. Nenhum desses três que você citou, nenhum. Futebol, você acompanha, ou vê mais o Velho Chico, mais as novelas, você não gosta muito de ver. Não, eu acompanho, assisto, né, os jogos. Assisto o Velho Chico também, gosto também do Velho Chico, importante, né. Santo dos Anjos tá bem demais na novela, agora ele tá com amor nele de verdade. A galera presente aqui na academia de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais um evento em comemoração aos 102 anos. Música Você, você, você mete uma boleiragem, não? De boleirão assim, no aquecimento. Vou te ensinar. Vem Raim! Vem Raim! Vem raí decree pra jogar!!! Showumps vacilo. Valeu, meu aprelhado. Vem Raim! Vem Raim! Vem Raim! Vem Raim! Odimundo, fisicamente ele tá melhor que o Valko. Vai pesado que solo de surdo. Eu quero ser comandado pelo Edimundo, que é o que acontece. Tem mais liberdade para criar no campo e na noite também. Vou confessar uma coisa para vocês. A minha categoria é o sub-óbito, sub-cirrose. Eu estou vendo alguns jovens aqui. Outro time de branco só tem jogador sem barriga. Eu acho que vai complicar para nós. Uma estratégia assim milagrosa do professor Ivair para tirar o melhor proveito de vocês e um rendimento melhor do que você, Valerio. O professor ainda não sabe, mas é o último dia dele, né? Está pela hora da morte. O Ivair já não é praticamente nosso comandante. Está fazendo o mesmo trabalho. O Ivair está muito bem, está precisado. Está vivendo um bom momento para mim e um melhor do Brasil. Eu estava ouvindo ele falar antes e quis dar uma cornetadinha. Eu já estava pronto para substituir o lugar dele. Olha aqui, é quem entra no lugar dele. Eu já estou vendo ele.